O Flamengo vai tentando lamber as feridas das mais recentes eliminações sofridas na temporada de 2020. Sob o comando do técnico Rogério Ceni, o rubro negro acabou sofrendo derrotas contra o São Paulo, na Copa do Brasil, e frente ao Racing, nos pênaltis, que acabou com o sonho do trigo a Libertadores. Em entrevista para o blog do jornalista Mauro César Pereira, o vice de futebol, Marcos Brás ressaltou a confiança no técnico Ceni. Confio no Rogério Ceni e na sua comissão técnica e não vou colocar a parte política como desculpa para os resultados do time. Temos que manter a tranquilidade e ganhar o Brasileirão, disse. E a primeira chance de reabilitação será diante do rival Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Para o jogo, o atacante Gabigol segue de fora e o técnico Rogério Ceni fará mudanças na defesa e no ataque. O garoto Natan ganhará oportunidade após as falhas de Gustavo Henrique. O centroavante Pedro também passa a figurar entre os titulares, no lugar de Vitinho. Segundo a informação da Rádio Brasil, a provável escalação do Flamengo será a seguinte. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Natoa e Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Arascaete e Everton Ribeiro, Pedro e Bruno Henrique. Botafogo e Flamengo entram em campo a partir das 17 horas deste sábado, 4, no estádio Newton Santos. O rubro negro carioca é o terceiro colocado na tabela com 39 pontos, 4 a menos do que São Paulo, líder do torneio.